Oi, o meu nome é Sofia e esse é o Xiu, nosso canal para falar sobre sexo e sexualidade. O nosso assunto de hoje engloba uma questão que já foi minha por muito tempo e que várias pessoas me perguntam. Se elas estão transando numa frequência certa, o que seria ideal? Então a nossa pergunta é, qual a frequência ideal para transar? A questão do sexo, ela não é assim, nossa, existe uma regra. Se você transar três vezes por semana, você vai ter tais e tais benefícios. Se você transar sete vezes por semana, vai ter tal e tal coisa que vai se agravar. Não existe isso. Então algumas pessoas sem ter necessidade de transar sete vezes por semana, outras uma vez ou até nenhuma. Tem gente que gosta de transar uma vez a cada mês, por exemplo. E aí vem essa questão, né? Será que eu estou fazendo certo, que eu não estou fazendo certo? E a resposta já vem agora. A sua frequência ideal é quantas vezes você sente vontade. Então, ah, eu sou uma pessoa com uma libido muito alta, então eu preciso transar, por exemplo, seis vezes na semana. Ou então, eu tenho uma libido um pouco mais baixa, eu gosto de transar três vezes na semana ou uma vez. A frequência ideal, ela é a tua, a que te satisfaz. E aí eu te pergunto, qual que é a tua frequência ideal? E mesmo você sabendo a sua frequência ideal, ela não é uma regra eterna pra sempre. Eu já tive fases em que eu precisava transar todo dia e até mais que uma vez por dia. E aí esse hábito gera uma consequência. Eu já tive fases de não querer transar, tipo assim, por muito tempo, de ficar um mês sem transar e não sentir a menor falta. Então, isso também é uma fase. A gente tem que se conhecer e saber quais são os nossos sentimentos, qual é a nossa relação com o sexo, porque tem N fatores que botam a nossa libido pra baixo ou pra cima, né? Inclusive, esse é assunto pra outro vídeo. E nessa questão da frequência sexual, temos duas versões. A versão dos solteiros, barra, pessoas com relacionamento aberto. E a questão dos monogâmicos. Vamos primeiro na questão dos solteiros. Se você tá solteiro, se você tem um relacionamento em que você pode se relacionar sexualmente com outras pessoas, talvez a sua vida seja um pouco mais simples. Por quê? Porque é só se organizar pra incluir na agenda uma rotina sexual que te satisfaz. Então, se você é uma pessoa que quer transar uma vez por semana, talvez isso seja bem mais ok. Você tem aquele seu PA, aquela sua BA pra fazer o seu esquema. Agora, se você quer transar todos os dias da semana, talvez você já precise uma lista de contatinhos. Porque aí talvez nem todo mundo tenha a mesma disposição que você, mas isso não será um problema, porque você não precisa ter uma pessoa só para satisfazer os seus desejos. Você pode ter várias pessoas, vários parceiros e parceiras pra satisfazer a sua vida sexual. Ok. Agora, no que diz respeito aos relacionamentos monogâmicos, em que as pessoas não podem ter... Não podem transar com outras pessoas, digamos assim, é um pouco mais complicado. Porque aí a tua frequência sexual bate com a frequência sexual da outra pessoa. E muitas vezes elas não são iguais. Sinto dizer isso, mas na maioria das vezes os casais têm frequências diferentes. Por mais que no começo do relacionamento seja aquela coisa, aquele fogo, pode ser que ao longo do tempo essa frequência de vocês se mostre diferente. E aí que vem o quê? A negociação. Por que vamos colocar o caso extremo? Você tem uma pessoa que quer transar sete vezes na semana e uma pessoa que só quer uma vez. Como resolver? Acho que a primeira coisa é o diálogo, conversar e falar Olha, eu preciso, isso é uma coisa que me faz bem, que... Sei lá, diz aí por que tu gosta de transar sete vezes na semana. E a pessoa vai falar Olha, eu não gosto, não sinto essa necessidade. Acho que não precisa ser tudo isso. E aí vocês vão conversar. E encontrem o meio termo. E vocês podem combinar, assim, Umas duas, três vezes na semana, quatro vezes na semana. O que for o equilíbrio para o casal. Tá, gente? Encontre um equilíbrio do casal. E aí vocês podem me falar assim Ah, mas eu não posso obrigar outra pessoa a transar comigo. Realmente não pode. Tá? Realmente isso não pode. Porque, né? Mas aí o que você pode fazer? Você pode começar a dar estímulos pra essa pessoa querer transar com você. Então, ao invés de você obrigá-la a transar, você vai estimulá-la. Vai criando situações, criando ambientes, fazendo um jantarzinho romântico, Abrindo um vinho, mostrando um vídeo, dando um brinquedinho de presente Pra estimular essa vida sexual de vocês a chegar no equilíbrio. E temos um outro fator muito importante que é o quê? A autonomia, gente. Pelo amor de Deus, masturbação. Porque a masturbação, ela ainda é um prazer sexual. Ela é um prazer individual. Mas ela é um prazer sexual. E muitas vezes ela é o melhor caminho pra você encontrar o equilíbrio Com você mesmo, sem depender de ninguém. Então, você pode aí, ai, sete vezes na semana. Nossa, então meu parceiro, minha parceira tá comigo três vezes na semana, mais ou menos. Semana que dá, semana que não dá. Mas, geralmente, três vezes por semana. O que eu faço nesses outros dias? Se resolva sozinho. Porque, né? Por favor. Ninguém também é obrigado a dar conta do prazer que é seu. Porque o prazer é seu. Lembre-se disso. O prazer é seu. Quando a gente tá transando com outra pessoa, a gente compartilha esse prazer. Então, eu venho nesse vídeo trazer pra vocês uma verdade, assim, que pouco nos é dita. Ela é muito simples, mas é real. A frequência sexual ideal, ela é muito particular. Então, não existe essa coisa, ah, eu preciso transar quatro vezes na semana, eu preciso transar três vezes na semana. É o que te satisfaz. Eu espero que você esteja satisfeito com a sua frequência sexual. Mas, se não estiver, dê algumas dicas nesse vídeo para solteires e namoradeires. E aí, vocês podem me deixar aqui nos comentários, perguntas, o que mais vocês querem saber sobre esse assunto. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada. Tchau!